Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais uma vez ao canal Fit Games, eu sou Will e hoje eu trago para vocês o nono episódio da série Gameplay de Last of Us 1 galera. E lembrando que essa série que a gente vem fazendo é justamente para gente recapitular toda a história e já entrar no clima do jogo que está instalado logo no dia 19, Last of Us parte 2. Então se você é novo por aqui não se esqueça de se inscrever, se você curtiu o vídeo não esqueça também de dar o like ali e deixar nos comentários o que vocês estão achando da Gameplay, tá bom? A gente acabou na realidade de fugir de alguns infectados no último episódio, junto com o Sam e com o Henry, e sem muita delongas vamos para a Gameplay, vamos lá! E aí, como você está carinha? Essa foi por pouco, hein? É, não foi a nossa melhor não, não é? Tem coisa nas mãos. Essa música, cara, dá até uma depressão. A gente... A missão é a gente encontrar os vagalumes, né? Então, a gente saiu praticamente em um bairro. E aí, olha só isso. O que eu disse, hein? A torre. E você, como é que você está? Negócios como sempre, né? Quando eu tava com o Henry, o Henry, matei uns infectados sozinha. Você ficaria orgulhoso. É. Não é muito bem o tipo de orgulho que as pessoas querem ter, mas... Bom, a gente tem... duas alternativas aqui. Vem pela rua, vou parar aqui, mas vamos ver o que tem aqui dentro da casa. Eu tinha cinco anos quando o Cordyceps atacou. Eu moro é... vaga, mas... Eu lembro que morava em um bairro igual a eles. Do que você lembra? Ah, churrascos. Meus pais faziam churrascos enormes e convidavam um monte de gente. Eu lembro mais do cheiro do que de outras coisas. Estranho. É. O olfato, a lembrança do olfato é... é legal. Olha essa casa aqui. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui. E aí Uma amiga minha Não. Pediu que ele me leva até os vagalões. Parece que vocês se dão bem. E bom. Agora... A trilha sonora desse jogo é muito da hora eu quase não uso essas cortinas de fumaça mas não tem nada vamos ver os outros quartos outra noite outro tiroteio é uma questão de tempo antes que os saqueadores tentem invadir nossa casa ele disse que o único motivo para ele confiar em mim é porque tenho filhos não acho que podemos ficar aqui mais ele parece ser um cara com velho vou sugerir a todos a menino que aceitemos a oferta dele eu acho que o Caio esse jogo foi muito bom é foi muito bom 1,2,3 achei que tinha visto alguma coisa e vi mesmo tinha um negócio aqui por onde? tem licença? ah cachorros não chegue perto deles não são como os da zona são selvagens aqui tem alguma coisa para multiplicar vamos ver se eu acho alguma coisa aqui dentro de engrenagens aí eu tento fazer o ó, também baixei e não sei é tesoura ok mais engrenagem só que eram tudo fim dos tempos cara você está aduante quando estiver fora cuide seu irmão ele precisa de você para a proteção agora não ficarei longe por poucos dias para procurar com ele seus primeiros se por algum motivo eu não estiver voltado depois de uma semana não pegue seu irmão e vá para a zona da quarentena de Pittsburgh não abra a porta para ninguém só para mim economize bala se precisar sair fique abaixado e morre você rápido o seu tamanho como vantagem te vejo em breve não complicado querido nada aqui nada aqui nada aqui vamos lá montar as melhorias na arma e a gente sai pelo fundo da casa a gente vê dali a casa está fechada não tem mais nada beleza geralmente eu só melhoro as armas capacidade carregador muita essa aqui é o quarto perforador de colete e o arco a velocidade de carregamento a velocidade de carregamento alcance 30 velocidade de carregamento beleza tá velocidade de saco cara será que eu deixei alguma arma para trás mas mas não me recordo se a gente vai pegar ainda 20 e 20 necessidade de recarregamento beleza não sei se eu deixei alguma arma para trás mas não 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 Tchau, tchau. Mais um bilhete. E eu não faço ideia do que dizer para ela. Cara, eu da vence. Cada membro do meu ser quer desistir. Seria tão fácil reinvestir este mundo, mas não posso fazer. Tenho muita fé na humanidade. Vi que ainda somos capazes de fazer o bem. Conseguiremos, precisamos continuar forte por ela. All the tops. Pofre. Combinação necessária. Vamos ver se está aqui me seguindo. Flacha de fósseis. A combinação aqui. Examinar. 82136. Vamos ver se temos alguma coisa aqui. Opa. Quem guarda a flash na esquiva nem. Vamos ver se tem aqui. Tem. Eu vou ver se... Vou voltar a pegar suas remissões aqui e vou lá para a gente ter mais engrenagem Vamos aumentar a capacidade dela Agora vou trabalhar capacidade Ponta 30, só que é o par Podência de tiro, pois Beleza Bom, a gente pode seguir, eu acho que Deixa alguma coisa aqui Vamos voltar mais lá Eita Que é um louco Você viu de onde? Em algum lugar na rua Tudo bem Fiquem aqui Antes de começar, preciso que vocês o mantenham ocupado Vou sair e Ver se encontro uma posição para atirar Ok Ei Cuidado De deixar ele Caramba O cara acertou Caramba O cara acertou Caramba Não fiz nada para o cara vai O cara me vê dali O cara ainda não vê Vamos ver Desgraçado Vou ficar abaixo do tempo todo Desgraçado Bom, tomamos Ops, grila Esse cara tá me irritando Peraí que eu não vou conseguir De novo acertou Estilo Eu não consigo dar as inimigos Não consigo Chego mais perto Então Onde você tava indo mesmo? Beleza Beleza Ops, grila Ops, grila Susto Que engraçado Ops 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 Não consigo Não consigo atirar daqui Ops 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 É Não acerta em alguma coisa Que está protegendo ele Sempre mate ele Indo pra lá vai ter que usar todo o meu caramba meu cara chato você vai pagar estou gastando todo o meu suprimento o jogo inteiro o cara não morreu estou atingindo a tua cabeça beleza agora não posso mais tomar dano se eu tomar dano estou ferrado ver se tem alguma coisa aqui não 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 O que é isso? As carinhas lindas Ela não morreu com um tiro na cabeça Comer a galera Onde você foi? Nossa senhora Não tem ninguém na arma Ai que bizarro Por isso que eu não consegui atirar de mim Eu sempre passei essa fase aqui Descendo né Mas é a forma certa mesmo . . . com . . . . . . . Peguei eles cara Porra que desculpe Ah ai ta você Peguei eles cara Quando seu amiguinho vai aparecer? Vou recusar mais um, depois eu vou ter que... Que idiota Desgraçado! Onde foi? Você está ferrado agora Caramba, ainda não consegui matar o cara Estou conseguindo acabar com tudo Com tudo nessa fase Caramba, perdi tudo quanto é suplemento nessa fase aqui Tá louco Tem hora que a gente acha bastante gote Aqui não tem nada Aqui não tem nada Agora tem pra por aqui E tem uma dar de cima aí E tem uma dar de cima aí E agora? Cadê as piadinhas? Cadê as piadinhas, querido? Cadê as piadinhas, querido? Aqui não tem nada Vamos gente! Vamos! Vamos! Só um Headshot Deixa a cabecinha aparecendo, deixa! Nossa! Nossa! Nossa, meu! De novo! Não tem nenhuma! Nossa! Nossa! Aparecei. Aparecei. Droga. Nossa. Acho que já foram todos. Ok, conseguimos. Temos que sair. Tudo bem. Sam! Harry! Você está bem? É, estou bem. Você tem certeza? Diz que estou bem. Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! E agora? E agora? Você está bem? Ainda estou aqui. Alguém ferido? Não, tudo bem. Acho que está a hora de sair desse lugar. Vamos! Vamos! Cala a boca! Seríssimo. Era o aniversário do Tommy. Tudo o que ele queria era... Alugar uma Harley e viajar pelo país. Ah, cara! Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom. Foi muito bom. Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara! Conte os detalhes! Descreva! Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, não, não! Ellie, Ellie! Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer. É. A pior parte de tudo é explicar para o Sam. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você está fazendo? Estocando toda a comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mandou você? Não. Por que o Henry me mandaria? Para garantir que eu não faço nenhuma cagada. Acho que não saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Está tudo bem? É, tudo bem. Tá. Bom... Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem diz que eu não tenho? Do que você tem medo? Vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. Escorpiões. De ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom... Agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois... Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não está mais lá dentro. A gente diz que eles... Seguiram em frente. Que estão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo... Eu gostaria de acreditar. Mas não acredito. Acho que não. É... Nem eu. Ah! Esse papo sério... Quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo. Megazord. Vejo você amanhã. Oh, mal agradecida. Ih, mero. Agora eu estou sendo mordida. Droga. Que... Que... Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Sam? Não. Ih, mano. Já era. Que isso? Ah, ele está se transformando. Isso é meu irmão, morra. Não. Diz se dane. Nossa, velho Merda Ellie, Ellie, você tá bem? Aham Ai, meu Deus Sam? Oh, não Sam Henry Fique aí Henry Harry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam Oh, ok, ok, calma É sua culpa Não é culpa de ninguém, Henry É sua culpa Eu te esgrila Henry, então Oh, meu Deus Nossa Que padrão Só esse jogo é pros fortes, cara Outono Jackson County Significa que estamos perto de Jackson City, certo? Ele é só alguns quilômetros Tá pronto pra ver seu irmão? Estou pronto pra chegar Tá nervoso? Galera Ficando por aqui O episódio já tá com 40 minutos Pra não ficar muito longo E a gente dividir certinho aqui As pautas dos capítulos do episódio Agradeço aí mais uma vez a companhia de vocês Lembrando, se é a sua primeira vez aqui no canal Não se esqueça de se inscrever Se o vídeo for legal Dê o joinha também Beleza? Em breve a gente volta com um décimo episódio Então, fique com Deus Fui Valeu 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 Valeu